Galera, bem-vindos ao próximo vídeo, no dia de hoje, é o do rei da minha casa Imagina coisas, tipo assim, olhando pelo meu lado, não é? No caso, tem pessoas que me perguntam, então deixa muito like e se inscreve aqui no canal Apenas de mais nenhum tipo de vídeo, que é importante não deixar like Então, e olha os tipos na descrição para o pequeno vídeo E me seguir na rede social A primeira vez que eu fiz o ovo de Páscoa, no caso, eu quis comer o ovo de Páscoa Porque, gente, eu tinha de abrir o ovo de Páscoa para vocês Não foi o mais barato, não foi o mais barato, mas eu tinha de abrir eleito para o análogo de Páscoa Olha que lindo, ele é lindo Eu gostei da igualagem, né? Mas eu não sei o que é compro e nunca vi essa marca na minha vida Eu nunca vi essa marca na minha vida Mas eu vou abrir agora para vocês Porque se eu não abrir, eu não vou com ele por causa que eu não aguento Então, deixa eu abrir Mas na embalagem ele pinta, né? Ai, não foi fácil para abrir Olha, ele não viu embalado Tem um copinho baixo Acho que não vi nada dentro não, gente O cheiro desse chocolate aqui da Caça Bica é barato Deixa eu abrir por dentro para ver que... Vem alguma coisa dentro Eu acho que não, não estou por isso Não Não, não gostei Deixa eu procurar para ver que é bom É gostoso? É gostoso É gostoso É gostoso É gostoso É o leite É bom Mas eu gosto de chocolate branco É sério, hoje que é difícil comprar o chocolate branco Mas é gostoso Mas é gostoso É bom Pelo preço, aqui que ele ganha esse ruim Eu não ligava Hum, vou botar na geladeira, por favor Outra coisa Foi essa barra Ah, eu não sei qual é esse nome Hex Hex Essa está firme pra usar Mas é que essa marca aqui eu gosto Mas essa marca aqui Eu só gosto A da Ovo Maltini É muito bom Dessa marca aqui Minha irmã também gosta bastante Eu gosto bastante E esse aqui também foi barato Essa barra, meu Eu fiz a compra pra casa Ganhei uma festa de vovô Que eu amo Mas eu gosto também da Nestlé Então ficou assim, né? Mas a barra Não, gente Esse é um parça que é gostoso Eu vou comer até os meses que eu gostei Não é enjoativo E pra apesar que eu gosto de coisa em suativo É bom Hum Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Esse vídeo por aqui Comenta aqui em baixo Que vocês ganharam no pássaro de vocês Aí eu vou começar comendo ovo de pássaro Depois eu vou pra tarde Por último Eu acho que eu vou pra casa de bambu Por último Faz o que eu amo Chocolate sortilho E eu sou muito em economizar Coisas Então isso aqui deve durar Opa em Deus Então deixa o like Se inscreve no canal Então tchau Até o próximo vídeo